A cada coração, pois queremos que essa manhã seja uma manhã também de milagres, por isso que nós aqui estamos, pois queremos ouvir a Tua voz e ao que nós Te pedimos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém! Vamos dar pra você, Senhor? Amém! Toda honra e toda glória, é nada aqui a Deus que vai ser, no nome de Jesus. Bom dia! Bom dia! Podem sentar? Nome de Jesus. Pessoal, vamos abrir a palavra em Malaquias, capítulo 2. Abrir, oh, perdão, capítulo 1. Abrir, Mateus, volta, Malaquias. Volta pra esquerda, que é a Malaquias. Abrir, Mateus, no testamento, voltou uma parte na Malaquias. Nós estamos caminhando para a Santa Ceia da Ressurreição e existem três coisas que Deus realmente procura, procura para manifestar a glória dEle. Primeiro, os fiéis, né? Os fiéis são aqueles que dizem que oferta, são aqueles que realmente continuam a obra de Deus. Os adoradores são os que acertam a sua vida. Estão estando com a vida reta, os adoradores e os intercessores. Então, Deus realmente procura esse povo na face da vida. E hoje, a palavra de hoje, nós vamos estar falando sobre algo muito importante. Eu vou dizer abertamente que é mais importante do que a palavra de Deus, a oferta. Eu sei que os caras são muito frouxas aí, a maioria dos pastores, são muito frouxas. E costumam dizer que a parte mais importante do que a palavra. Nós vamos estar vendo aqui que a parte mais importante do que é a oferta. Porque a oferta, ela expressa se a pessoa aceitou ou não o que ela ouviu. Até porque tem pessoas aí que ouvem a palavra de Deus a vida toda e não querem nada por Deus. É claro que tem aqueles também que são bons em dizimar, que são bons em ofertar. Mas na hora de acertar a vida, também Deus me livre. É verdade. Então, vocês vão estar vendo hoje uma pregação talvez oposta de muitos pastores. Mas eu estou aqui pelo arco. O momento mais importante do culto é o ofertório. Porque o ofertório vai traduzir se você recebeu bem ou não a palavra de Deus. Forte exemplo. Muito forte. Olha o texto escrito aqui. O pastor, mas a fé não tem que ouvir? É a fé tem que ouvir. E a oferta mostra se você ouviu bem ou não a palavra de Deus. Verdade. É a oferta que vai dizer se você recebeu bem ou não a palavra de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 12. O contrário do Maraquia, não é? Mas vós o que, gente? Versículo 12. Mas vós... Vamos parar aqui já. Então, Deus vem dizendo aqui ao povo dele, que o povo estava o quê? Ele se estressando o homem. O que é de Deus? Profanação. Profanação. É destrezar. É fazer o pouco o caso daquilo que ação, daquilo que é de Deus. Vem dizendo aqui. Quando dizeis, a mesa do senhor é o quê, gente? Pura. E o seu produto? A sua comida é o quê mesmo? Não estrangeiro. Mesa do senhor e pura. O que significa isso? O ato técnico da palavra. As pessoas, elas ouvem o que é certo e errado. Mas elas querem andar segundo a sua vontade, né? Segundo a sua carnalidade. Eu não vou nem entrar em detalhe. Eu até falei isso aqui no Rua da Manhã. Uma situação que está uma vez no meio de três teólogos. E, para um determinado assunto, eu nem queria estar ali presente. Eu saí da morte, mas eles me chamaram, também era tudo embora. Eles me chamaram a vez para conversar. Estava de morte nesse dia. E começaram a falar um determinado assunto. Eu não vou entrar aqui, para não fugir daqui. E eu fiz a seguinte pergunta. Como é que fica a carta do Romano? Se eu for concordar com você. Aí eles me perguntaram qual era a minha nacionalidade. Eu não confio, falei para ela. Não, fica aí que você mora. Se eu for no Brasil, mora no Brasil. E aí, se você mora no Brasil, você é o quê? Eu sou brasileiro. E a carta do poesia do é quem? É a carta do poesia do Romano. Então, isso aí você está dizendo, isso aí é o prazer. Uma deles está no carnalidade. A carta do Romano é que é dele. Você vê? Teólogos que são pregadores. Não são pastores. Mas são pessoas que estão na Escritura. Então, a mesa do sonho, o que ele significa? A pessoa pega as escrituras e a tutela. E quando ela tutela a palavra de Deus, e quando alguém chega arrasando, e está mostrando que é certo e errado, aí chamam esses de radicais. Mas é muito radical. Parece que ele é fundamentalista. Então, mas tem que tomar cuidado, porque a função dos que profanam, dos que tratam as coisas mesmo, dos presos, é de tirar, fazer a salvação daqueles que não estão a Deus. E vem dizendo, mas tem o seu produto, não é isso? E o produto, não é isso? E o seu produto. Qual é o produto de Deus, gente? O Espírito Santo. Você vê que tem gente que não está nem no Espírito Santo. Ele está falando, está mostrando, está voltando, e a pessoa não está nem ali. Você vê que o profano, ele está aqui dentro. Ele está dentro das igrejas, onde é que ele está. O profano está lá fora. Lá fora está todo passado. O profano é aquilo que quer matar, perto de essa pessoa de Deus. É isso que Deus quer, abençoar. Então, ele vem realmente apoderando o que está escrito. eles vêm negando a eficácia do Espírito Santo. Ele ainda diz, faz o quê? E é só comigo. É isso? Não está escrito bem? É ou não é? É. E quem quer comigo? A palavra. O próprio Jesus. Então, tem gente que está no nosso meio que não está nem aí. Mas, ele está escrito, muito menos para o Espírito Santo e muito menos para quem? Jesus. Forte. Um da maldade de rei nele. Mas, vozes do profanais podem dizer, a mesa do Senhor é impura, a do terra, e o seu produto, Espírito Santo, e a sua comida, a própria palavra, do Senhor Jesus. Se torna o quê, gente? Gente, cuidar com esse povo. Esse povo está no nosso meio. Está vestido de greve da graça, greve de liberção, está vestido de assembleia de Deus, batista mesmo. Estão vestidos com uma roupagem aí, mas eles não estão nem aí para o Deus fazer. E diz mais aqui, e dizem, eis aqui, que canseiro. Olha, é a hora do ofertório. Você já ouviu algum partilho falar assim, gente, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu fugir até desse momento, mas eu tenho que vir ao perto, que nós temos que pagar luz, pagar água, pagar isso, pagar aquilo, e a pessoa que está sentada, já faz o quarto do dia. Aquela história, se o quarto pede a vida, se o quarto não pede, você não dá. É assim. É ou não é? E tem muita gente que foi vestida na hora do criatório, se pudesse, se nada por vir, dá para passar, tem que ver, mas aí. Ah, ah, tem que ver essa hora. Agora, agora, eu posso jogar o cobertor em cima e descansar, porque ele vai levar uma hora de vida ao perto. Você vê, essa pessoa, ela ouviu a palavra, mas não está nem aqui para ela. Conhece, talvez, até mais a Bíblia do que eu, mas quando chega, na hora de pegar o meu bolso, um, puxa, meu, a Bíblia, eu acho que só vai chegar. Você vê, não é difícil, por isso que eu falo que os caras são frouxos. Quando eu falo, eu ouro, a palavra, é o maior momento do culto. E eu vou mostrar para vocês aqui que o maior momento do culto é uma oferta. Até porque a palavra oferta significa aproximação É ela que vai dizer se você recebeu o meu ou não A palavra é forte saída Eu estou falando isso aqui sem medo que eu lhe percaí Pode ter certeza disso Você vai ver isso aqui agora E dizem-se 13, não é isso? Eis que? E o que lançaste é o que mesmo, gente? Diz quem? Vós que ofereceis o que, gente? O coxo O inferno Assim fazeis a quem, gente? A oferta, não é isso? Sem me aceito isso De vossa mão Diz quem, gente? Gente, que coisa séria Olha só o que é dito de muita gente aqui no âmbito Dentro das igrejas Porque dão a Deus o que é o que? Aleijados Dão a Deus o que é o que? Inferno Para Deus é como se fosse lixer Qualquer coisa está bom Sabe? A pessoa vê Ela ouviu a palavra, não ouviu? Ouviu? Deu crédito? Não Porque ela não aguenta o momento do atento Ela não aguenta o que? Ela não aguenta o que? Ela não aguenta realmente Porque eu costumo dizer Que a última coisa que se converta é o bolso Mas quando o bolso Mas quando o bolso se converte Aí a pessoa transforma a beleza do que o Deus Volto a dizer As três coisas Que realmente Chamam a atenção do Deus As fidelidades Dizem do inferno Os votos que você apresenta a Deus Adoração É a vida real Sou um pecador Sei que realmente preciso acertar E eu creio que Deus está me ajudando E eu realmente vou ser um adorador Vou ter minha vida aos homens dele Do jeito que ele quer que eu seja Do jeito que ele quer que eu esteja Eu vou estar Dos intercessores Que são aqueles que Realmente percebem Todos que estão perdidos E é um propósito muito forte Esse da Santa Céu da Ressoneção Porque pra Deus não tem caso Perdiu Pra Deus não tem caso Pra você Talvez a situação não tenha mais dito Mas pra Deus tem Deus ele quer realmente Tirar das drogas Deus ele quer tirar da arte Que tem sim Uma vez que se encontram em velho Quer tirar da cadeia Os que se encontram em velho Que as vezes saíram E se você não interceder Pelos seus amigos Pelos seus vizinhos Pelos seus parentes Se você não interceder Pelos seus tratamentos Quem dá pra mim Entendeu? Deus quer ver esse povo Na nossa vida Você está vendo Que a fidelidade Mexe com o velho Na hora do outro Você vê Na hora do ofertório Ela volta pra Deus Se ela está orando Você está o quê? Fez Fortíssimo Você vê que o momento Mais forte Do mundo É o outro É o meter a mão no bolso É que vai mostrar pra Deus Se você está com ele ou não Interessante Porque a alma É o difícil A alma entre você e quem? Eu não sei quanto você tem na carteira Eu não sei se você tem sido fiel a ele Ou não Mas ele sabe Nós estamos aqui pra liderar a palavra Para fazer da mesma Mas não estamos aqui pra negar A eficácia Do Senhor Jesus E o quanto menos a presença do Espírito Que ele é aqui Nosso Deus Agora o que nós não podemos fazer É mudar Deixar o Deus O Deus O aleijar O inferno Porque isso não agrada a tempo Às vezes a pessoa não entende Ela não mata a roupa Ela não erra Mas por que que não acha? Porque não é fiel Ela está até realmente Se esforçando Pra ser um aborador Pra ser de graça A praticar a Deus E tem muita gente Do nosso meio Que quer que a notícia E ela não quede Mas na hora Que a vida quede Ela não consegue Por isso que a vida A pessoa não entende Ela está muito tempo Na igreja Mas não acontece Porque a pessoa Ela tem que querer Abrir mão De tudo aquilo Que é gerando morte Sobre a vida Pessoal Nós temos que passar Realmente da morte Na vida O diabo Ele não quer que você pense Ele não quer que você ame Ele não quer que você realmente Siga bem-sucedido Então O que ele puder Fazer O que ele puder fazer Pra neutralizar A tua fidelidade Ele vai fazer Vamos ficar presente A Deus A sobra Porque o nosso Deus Ele dá a luta A mistura A mistura Amém? Está vendo? A oferta Mestre Ou não Mestre Vamos ler de novo Esse versículo 13 E dizeis Eis aqui Que cansei Se pudesse Vamos passar esse momento Para ter uma oferta Amada Quero que você é algo E o lançaste É o que mesmo? Pouco caso Tem muita gente Faz pouco caso De deixar de ver Na igreja Diz quem gente É o pastor? É o pastor Que está falando Quem? O Deus Que nós servimos Não é isso? Vós ofereceres o que mesmo? O roubado O coxo O inferno Assim fazeis o que mesmo? A oferta Sermear Aceito isso De vossa mão Diz quem? O Senhor Dar qualquer coisa Pra Deus É como se você estivesse Jogando no lixo Do seu papel Porque ele não Aceita Ele não aceita Eu lembrei Até agora Duma situação Que eu não falei De manhã No público De 18 Eu quando era Do grupo Jóra A gente arrecadava Sempre o dinheiro Que esse dia Ele ia pra Inglês No local Do Jóra E esse dia Que ele arrecadava Na hora Do nosso momento lá E tinha um sujeito Na época Alguém Deixava Duas pratinhas De um centavo Quando eu era líder Eu com A restante da liderança Mas quem é? Aqui não tem Ninguém miserável Pra deixar Duas pratinhas De um centavo Na hora do ofertório Teria gente Entre a gente Ali Não entre o grupo Mas entre a gente Os cabeças Ali Mas Deus vai mostrar Num belo dia Nós Deus nos trouxe Um camarada Que tinha um bocado Que tinha um bom emprego Justamente Tinha aquela situação Que muitos Que estavam ali Dava Dois centavos Não Um dia Passando-se vários anos Eu encontrei Dois Na rua Eu não era Mais Da onde eu era Já estava Na vida da graça E ele veio Chorar No lugar Falando Que o casamento Ele estava Não Cheio Eu não Entendia Por que Que a vida Ele falava Olha Eu me sigo Sabe por que Eu mandei Eu mandei Participar Na igreja De libertação De quatro Caras Porque Se eu falo Eu vou sentar Vai ter que pegar Um telefone Mandei Ele procurar Na igreja De libertação Virou bicho Comigo Porque o papo Fui sentado E o papo Estava jogando Na cara Dele E ele Deixava Deixava A igreja O casamento É uma Desgraça Eu vou te falar Nascido E criança Adora A pessoa Quando ela Está com Que coisa Ela está Com quem Vendo O pastor A testão Já fez O pastor Ela vem Então vem A ele Mas atende Então Deus Ele olha Para esse Momento Aqui também Ele tem a mão No bolso As vezes A pessoa Para se Mas Esse pastor Tem Tanto dinheiro Deus Está querendo Atenção A um sujeito Ele tem Condição De dar De oferecer Fazer um Porto maior De qualquer Mas ele está Lutando contra Aquele Quanto o pastor Mas o que Ele fala Esse pastor É um Quanto o Então Está entendendo Que o pastor Está insistindo Para ver Deus A vida A vida A vida A vida O pastor Não tem Muito entendimento Mas Deus Está Caputando O sujeito Ele pode Estar Relutando A luta Dele Não é Com quem Não é É Com quem Ele está Apesar Ele sabe Que o plano Pode Apesar Pode Apesar E o Está Apesar Muito forte Isso aqui Gente E diz mais Olha o 14 Agora Pois Maldito Seja quem Gente Quem está falando Isso Seja o Todos 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 E cuidar Com aqueles Que estão No nosso Peio E Estrela Nesse Momento Tão Sobrinho Importante A fé Ela realmente Ela acontece Quando nós Vejamos a mão no bolso E mostramos a gente Está entendendo? Volta a repetir Eu não olho para a carteira Olha Vem Já pedi aqui Alguém Alguma vez Conta bancária Para ver Quanto tem Já pedi? Não Já fico com alguém Aqui no banco Graças a Deus Também não Nunca pedi Contra-cheque De ninguém É Quando nós É verdade Porque a fidelidade É algo Sua com quem Estão entendendo? A fidelidade É algo Sua Com quem E aqueles Que podem Ajudar E não Ajudam Estão na Pulsão De Malditos Eu falei Que eu ia falar Isso aqui Hoje de manhã Mas olha o próximo O que aconteceu E agora Ó sacerdote Este mandamento Nos toca Quem? A morte A bíblia Vira em Apocalipse Que Deus nos fez o que mesmo Quem? Reis Deus nos fez o que mesmo Reis Reis E sabe uma coisa interessante? Aqui está o décimo Deveu A morte 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 Então Troca A morte A morte A morte E a morte E a morte E a morte Quando eu parar Quando eu parar de beber E fumar Eu vou para a igreja Já ouviu isso de alguém? Se já ouviu isso Tem gente que faz isso aí O dia que eu parar de beber E fumar Eu vou para É uma morte É uma Tem gente que está Mostrar a vida A sua prioridade Nos títulos Na da oferta Nos toca Porque a adoração A vida reta É uma conquista De ar Então isso é um mandamento A maioria dos pastores Não credo isso Porque uma parte que não conhece Outra parte que são coxas Porque ficam com medo de perder o negócio Mas nós estamos caminhando Para satisfazer a pessoa Então Há uma necessidade de passar da morte Maravilha Estão no nosso meio Que profana Expressa Justamente nesse momento Tão sofrido Essas pessoas não estarão agregadas Elas não serão salvas Então lute Para ter uma vida Digno e grande Deixe-me dar ouvido aí O estilando para a tua terra Faça a sua parte Que a gente tem Amém? E em que cedo Essa santa ceia Pastor, eu preciso mudar A água para mim Eu te enquejo Pastor, eu preciso então Na verdade Eu vou dar cabelo Eu vou ver Fazer ressurgir Juntos sonhos Vou fazer ressurgir Realmente o amor Que eu tenho Para com ar Para com Deus Eu vou ver realmente A minha Saúde de pé Eu vou ver realmente A minha finança E o bem do povo Conceito E terceiro E procure acertar Sua vida Dia após dia Porque Deus Estará te amado Então Só deixe de ser Maldita Para ser uma vez Enganador Para Deus Ele é o Deus Já ouviu aquela História Que a gente fala Em fora E tem um Preciso de ver Alguém já ouviu isso? Já? Já viu Que situação Essas pessoas Suportam De mal Se ouviu Se ouviu Evangelho Nunca ouviu não? Não Graças Porque tem Pode ter certeza Que tem Pode ter certeza Lembrei até Que o senhor Uma vez Eu tento Uma condição Com ele Que funcionava Petrobras Eu tento A minha Uma condição Encontri com ele Eu fresquinho De igreja Era muito fresquinho De igreja Mas era muito Vibrador já E ele naquela Condição Falou assim Ó Eu não Dizinho Que Deus Não é possível Olha Esse camarada É pregador Não era pastor É pregador Nas igrejas históricas Tem muito pregador Que não é pastor O povo é que dá depois O título de pastor Há uma diferença De pregador Para pastor Só que o povo da graça Que não conhece muito isso não Mas nessa igreja Tem muito isso Só que o cara Pregar muito Tem o engajão O cara dele Pastor Mas o cara É pregador Esse era o pregador E ele falou assim Ó Deus Finalmente Meu nome dizia Funcionado Da Petrobras Aposentado Eu já estava trabalhando Eu já estava aposentado Mas estava lá No vigo lá Eu não estou Com a prata Que diz o Brasil Porque eu não preciso de dinheiro E eu estou no choque Governador de igreja Eu não tinha visto Isso na vida ainda É Eu não Perto É a minha maior nota Que eu tiver na bolsa Eu deixo lá E o camarada Com a situação No passado Os meses Eu disse E ele me falou assim Diz o mundo salva ninguém No passado Eu descobri Que esse cara Estava certo Que estava certo E diz o mundo salva Que ele era Condenado E ele estava Condenado E não sabia Porque ele era O outro espalho E veio Do dentro da casa Está entendendo Diz o mundo Geralmente para ele Não salva Não sabe o que? O condenado Porque com maldição Foi maldiçoado O cara era maldiçoado Era maldição Que ele sabia Depois também Foi olhar para a vida dele Lá para a vida dele De perna Do ar De perna Os filhos Não querendo nada Tudo da cantar Era Eu que ele Querendo nada De Deus E também Uma família Que veio Dentro Aí as pessoas Ficam lá De fora Mas por ano É tão bom Bem Se fosse Uma mente Bom Estaria Passando Perto Porque A oferta A fidelidade É algo Pessoal Da pessoa Por isso Eu falava Quanto Diz O que está Lé Ah Pastor Se eu Pagar Minhas Contas É E dizem Mal Eu vou ter que comer Então Dizem Que não Faz Essas Contas Pelo Não Aí Vai Estudar Saindo Vai Estudar 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 A própria Pedi Ali Deu Peste Poucos Dias Uma Semana Uma Semana E Até Menos Não Sei É Menos Na semana Devia Mais Deu Não Conseguia Pagar Não Conseguia Nem Negociar Abraçou A fé Segunda Feira Deu Ocajado De Oito Mil Com Trezentos Na Livra Dio Não É Uma Semana Abraçou Espírito Abraçou A fé E Não Com Coral Você Vê As Pessoas Vê Na Igreja Há Uma Justificativa Pra Ser A Opção Que Desculpa Pra Ser A Opção Pra Ser A Opção Então Seja O verdadeiro Que é Ó Deus Seja O verdadeiro Adorador Tenha Sua Vida Reta Passo A Passo Você Confessou O processo Vida Reta É um processo Para Estrelar O que Precisa E Seja Também O que Sessor Amém Então O propósito Dos votos Aqui Dessa Seja Também Não se Esteja Bem Ao Você Olhar Pra Sua Família Vai Ter Pessoa Aí Com Amém Pastor Eu não Peguei Esse Propósito Da Santa Seda A Ressurreição E Eu Estou Querendo Ver Essa Mudança Radical Talvez Na Nadia Que Alguém Você Conhece Talvez Até Nadia Que Alguém Escreve Mal Pastor Eu Posso Fazer Um Voto A Deus Por 100 Por 200 Por 300 Por 500 Ou Vai Mudar Pastor Eu Posso Fazer Um Voto A Deus Por 50 Reais Pelo Mundo Você Pode Eu Quero Mudar Eu Quero Ser Fiel Eu Quero Ter Minha Vida Rela Eu Quero Ser Intercessor Quero Ver As Pessoas Sendo Alcançadas Pelo Poder Que Eu Na Minha Vida Vida E Vão Ser E Vão Ser Gente Para Deus Não Tem Caso Perdido A Ineficia Para Sociedades Mais Alguém Eu Quero Compromisso Jorge Eu Puxar Um Outro De CD Vamos Estratar Isso Agora Vou Outro CD É Brincadeira É É É Vamos Estar De Igreja E o Senhor diz, né? Vem aqui, Senhor, para te dizer Foi bom te conhecer Mas quero mais de ti No teu nome eu creio, meu Senhor Eu tenho teu amor Mas quero mais de ti Abre o seu coração E realmente coloque a sua vida na mão de Deus Você que quer ser fiel Você que quer ser um adorador E você que quer ver a mudança na vida E o Senhor diz, Senhor, para te dizer Foi bom te conhecer Mas quero mais de ti No teu nome eu creio, meu Senhor Eu tenho teu amor Mas quero mais de ti Eu quero compromisso Eu quero compromisso Ter intimidade contigo Ter intimidade contigo Vem olhar pra mim Vem olhar pra mim E veja isso Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Total fidelidade Total fidelidade Estão fazendo a tua vontade Estão fazendo a tua vontade Mas quero mais de ti Mas quero mais de ti No teu nome No teu nome No teu nome Eu creio Eu creio, meu Senhor Eu creio, meu Senhor Eu tenho teu amor Mas quero mais de ti Eu quero compromisso Eu quero compromisso Eu quero compromisso Ter intimidade contigo 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 Vem olhar pra mim Vem olhar pra mim Vem olhar pra mim E veja isso Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Total fidelidade Total fidelidade Estão fazendo a tua vontade Fazendo a tua vontade E olhar pra mim E veja que eu Sou de Deus Sou de Deus Meu Deus e meu Pai Aqui estamos diante do Senhor E aos teus olhos, meu Pai Não há escapatório Para aqueles que andam Na vida errada Meu Deus, de que adianta Conhecer a Bíblia De ponto a ponto De que adianta, meu Deus Falar Que já leu a Bíblia Cinquenta vezes Quinhentas vezes Mil vezes Mas se na hora De ser fiel a ti, meu Pai De praticar a justiça Essa pessoa te despreza Ela adotera tua palavra Ela tenta negar A eficácia Do Senhor Jesus A presença Do Espírito Santo Ela faz pouco caso Da trindade Ela faz pouco caso Meu Deus Do teu amor Para conosco E o Senhor, meu Deus Que é tão pouco de nós Sendo o Senhor Ao longo de tudo Da vida e da morte Do ouro e da praia Ah, meu Deus Ajuda Essa pessoa Que não quer ser Desprezível Os teus olhos Meu Deus Quantas são as pessoas Que merda O poder Do meu fé Quantas são as pessoas Meu Deus Que fazem Vista grossa Nesse momento E ainda Diante da tua casa Se coloco Meu Pai Como Fazedoras de média Porque não tem Nenhuma outra Colocação A ser feita agora E se nós Meu Pai Temos Desprezado a ti Em algum momento Perdoa-nos Aqui agora Perdoa-nos Ao Pai Se temos Feito Pouco caso Da fidelidade Para contigo Não Impute Nós Meu Deus Esse pecado Porque aqui Meu Deus Eu creio Que ninguém Quer ser maldição Eu creio Que ninguém Realmente Quer ficar Para trás E as vezes Muita gente Não entende Por que a vida Não anda Por causa De detalhes Porque não Honram o Senhor Como era O meu pai Foi como eu disse Aqui Tem muita gente Que está na tua casa Que conhece A tua palavra Não bebe Não fuma Não mata Mas te rouba E acha que não rouba Mas te rouba Mas te rouba Quando expressa O momento Do ofertório Porque é esse momento Que mostra a ti Se realmente Estamos contigo É a manutenção É a manutenção Da tua obra É o evangelizar Da tua palavra Quantas vidas São alcançadas Meu pai Pelo programa Do dicionário Pela rádio Pelas igrejas Que estão abertas E a gente Tem gente Contra a tua obra Dentro da tua casa Porque querem fazer Da tua mesa De notícia De pureza Livra-nos Ó pai Dessa situação Livra-nos Ó pai Dessa Bala Negativa Dessas pessoas Que se levantam Contra ti Elas são maldição Mesmo sendo Batizadas Elas são maldição Elas são maldição Ah meu Deus Ressuscita mesmo A fé Ressuscita mesmo Essa pessoa Que está lhe entregue Às praças Ah meu Deus Levanta essa pessoa Que não quer mais errar E ela entendeu Também que ela Precisa interceder E tem pessoas aqui Que estão até bem contigo Mas precisam melhorar Precisam ver A glória do Senhor No seu casamento Na sua família Na vida de alguma amiga Você que abraçou o vó Fala com ele Fala pra ele O que você quer ver Realmente A mão dele Te levantando Mudando a sua história Fazendo com que as pessoas Vejam Uma nova pessoa Ah meu Deus Estenda as tuas mãos E a pessoa Muda o que precisa Ser mudado Meu Deus Venha gerar realmente O milagre Que essa pessoa Precisa E eu Me levanto Contra as fortalezas Do inferno Satanás Está proibido De castigar Essa pessoa Você está proibido O diabo Nós te amarramos E te queimamos Saia com a tua Enfermidade Saia com a tua Miséria Com teus vícios Salta mesmo O coração A mente Dessa pessoa Saia dos ossos Dos nervos Saia Espírito do inferno Pra tua casa Do teu lugar Que é no abismo Saia Solta esse filho Esse neto Saia com a tua Bandidade Com a tua Marginalidade Saia com a tua Maldição Agora Diabo Saia mesmo Pois nós Te queimamos Nós te amarramos E exigimos A tua saída Saia com o teu Pecado Saia com a tua Negatividade Saia da vida Dessa pessoa Agora Esse irmão E essa irmã Estão intercedendo Agora Para o inferno Em nome de Jesus Com todo o seu Mal Saia Saia E saia Deus Meu Deus Opere aqui agora O milagre Meu Deus Que a tua mão Esteja estendida Aqui pra abençoar Que haja saúde Aqui agora Meu Pai Que haja libertação Que haja Meu Deus Prosperidade Prospera Meu Deus O teu povo O trabalho Do teu povo Prospera Os familiares Aqui representados Meu Deus Prospera Esse casamento Prospera Essa família Que haja união Que haja paz Que haja Meu Deus A tua glória Pô Meu Deus Estenda as tuas mãos E abençoa Esse pedido Abençoa Esse pedido Feito Aqui Meu Pai Levanta Leixo Opere Milagre Opere Milagre Toca Leixo Do meu Seja Uma benção Seja Mas eu preciso De um milagre Hoje De um milagre De um milagre De um milagre Transforma Minha vida Em meu estado Faz tempo Que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepulgar Minha alegria Tentando Tentando Viver Sonhos Cancelados Mas Ouviu Sua voz Quando aquela Pedra Removeu Depois de quatro Dias Ele Reviveu Estrela Não Há outro Que possa Fazer Aquilo Que só O teu nome Tem Tudo Vou A ter Eu Preciso Tanto De um milagre Remala Minha Pedra Me Sangra Pelo Dorme Muda Minha História Ressuscita Os meus Sonhos Transforma Minha Vida Me Faz Um Milagre Me Toca Nesta Hora Me Chama Para Morar Ressuscita Me Mestre Eu Preciso De um Milagre Mestre Só Na Minha Vida É Meu Estado Há Tempo Que Eu Não Vejo A Luz Meu Dia Estou Tentando Se Voltar Minha Alegria Entendo Ver Me Sonhos Cancelar Mestre Quando Ouviu A Sua Voz Quando Aquela Pedra Revolveu Depois De quatro Dias Ele Reviveu Mas Se Não Há Outro Que Passa Fazer Aquilo Que Sou Teu Nome Tem Todo Poder Eu Preciso Canto De O É Existir Dava Os Teus Contos Eu Sou Minha Pira Teu Existir Teu 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 Amém. 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 Glória a Deus. Pastor, eu cheguei com a dor. O mal está. O mal sumiu. Desapareceu. Alguém chegou aqui assim? Não estava bem. Quem foi bem, minha irmã? Reimbra. Sumiu? Obrigado, senhor. Mais alguém aí? Ficou triste, desanimado? Ficou embora? Se ela foi para a região do Lago, eu estou triste, desanimado. Ficou bem. Se ainda é região do Lago, para cá, a gente está no espírito, meu irmão. Está certo. É, gente. A região do Lago é uma benção, né, gente? Para quem gosta é uma benção. Mais alguém? Pastor, eu cheguei mal e continuo mal. Tem alguém que é assim? Está na perna, não é? Não é? Está na perna, não é? Deus é uma senhora. Todos morrem. Senta aí, gente. Senta aí. Gente mesmo. Pessoal, é... Pastor, o senhor é um budismo na oferta. Aqueceta. Só... Aqueceta. E aí, gente. Aqueceta.